Fala Jesus Cachoro, mano, tá muito frio, velho, sério, onde vocês moram tá frio pra caramba, cara Onde eu moro tá muito frio, mano, são exatamente 7 e 12 da manhã E eu vou estar gravando esse vídeo, cara, eu não tô aguentando de frio, vocês não fazem ideia, velho Mas como já é de lei aqui no canal, vocês sabem, sempre que tem brawler novo Eu gravo ele no Todos Contra Um, e hoje abriu Todos Contra Um, vamos estar usando o Tiki lá Eu acho que o Tiki vai ser muito bom como boss, porque ele tem dano em área, né, velho Então vamos ver, vamos ver como vai ser essa palhaçada aí, galera Já se inscreve no canal se você não for inscrito, se inscreve E fala de novo, velho, tô maluco, nossa, tá muito frio, cara Vamos lá, então, já entra aqui no jogo, mano, ó, deixa eu pegar aqui na loja Boa, mano, tem Star Power da Rosa aqui na minha loja, mano, luvas espinhosas Peguei, beleza, tem moedinha duplicador grátis aqui, demorou O mapa que tá aberto é o Zangado do Todos Contra Um Vamos estar usando o Tiki, velho, e vamos tentar ser boss, cara É, na primeira aqui, óbvio, eu já sabia, eu não fui boss, vamos jogar então só Pegamos o Rian de Shelly, velho, Shelly, como boss, ela é muito boa Mas nesse mapa aqui, cara, ele é muito aberto lá em cima Então eu não curto tanto a Shelly aqui não, mano Mas, né, Shelly é OP em qualquer lugar Eu vou testar, vou fazer um vídeo de Shelly no Todos Contra Um Pra ver se aquele poder estrela dela é novo, velho, se ele recupera a vida Mas eu acho que ele vai... é, mano, porque ele recupera tudo, né, não faz sentido Eu não sei, cara, eu não sei, será que ele vai funcionar aqui? Porque... é, mano, não faz sentido nenhum, né, galera, eu acho que não Eu acho que aquele poder estrela lá vai ser meio que nulo Eles não vão... é, deixar ele funcionar aqui, né, cara Se ele funcionar vai ser OP demais, né, mano, faz sentido O bicho vai recuperar a vida sempre, vai pegar oito minutos Então, eu tô ansioso, na verdade, velho Agora... nossa, agora eu fiquei maluco Se você já jogou de Shelly Comenta aí embaixo, cara, o que que acontece Porque... não vai da vida toda, é óbvio que não vai, né, mano Eu acho que vai ignorar, tá ligado? Ou você não vai poder usar Aqueles poder estrela lá Ou ele não vai funcionar, tá ligado? Você vai com ele, mas ele não vai fazer nada Eu acho que é... o mais lógico é não poder usar, né, cara Ó, o gênio tá girando aqui, salve pra ele O outro também, qual que é o nome? Ítalo, salve pro Ítalo também, tamo junto, mano Bora lá matar o Ria MT Porque eu quero ser boss com esse bichinho escroto, velho Ele é muito ruim pra matar o boss, cara Meu Deus, velho, olha isso Nossa senhora, é muito ruim, mano Nossa, ele é muito ruim pra matar o boss Mas de boss eu acho que ele vai ser bom, mano Tenho quase certeza Não testava jogar umas duas de cada Pra ver se realmente ele é muito ruim aqui Mas por enquanto, cara, é horrível pra matar o boss Ele não dá dano direito, velho Olha que merda, mano Beleza, matamos o boss Bora lá pra mais uma Vamos lá então, galera, pra segunda partida Agora a gente pegou uma Jessie com o boss, mano Pode ser que o Tic ajude melhor a matar ela Porque ela vai jogar a torreta, né, mano Não sei Pode ser que sim, mas eu acho que não, velho Acho que não Porque a Jessie vai matar ele com dois tiros, né, mano Isso aí é complicado Mas beleza, vamos lá, vamos jogar É... Regnary, o nome da Shelly? Ragnar, sei lá Depois dessa eu só vou deixar as que eu for boss, tá bom? Vou tentar ir umas duas de boss Aí eu pulo as que eu não vou conseguir ser boss Que na verdade é um monte, cara Vou jogar duas horas pra conseguir ser boss duas vezes Isso eu acho zoado Eu acho que poderia ser Tipo, sei lá, uma chave, tá ligado? Você joga cinco partidas E você ganha uma chave pra ser o boss, sabe? Alguma coisa desse tipo, mano Acho que podia ser isso Porque é muito injusto, mano Tem gente que é boss toda hora E tem gente que não é boss nunca Igual eu, velho Sou azarado pra burro Mas vamos lá Henry Dark Salve aí pra você, Henry Dark Tamo junto, mano Sebatexo Olha o nome do cara, olha Que isso Youtube ainda, velho Como assim? Beleza O Braga e a Shelly Ragnar A Shelly na Jess Vamos matar ela Bora Bora lá Eu não consegui carregar meu super Nenhuma vez ainda Que isso? Eu não dei ataque Nossa, mano Ah, acho que eu joguei já, né? Sei lá, velho Tô maluco Ela tá muito frio, cara Sério Mano, depois desse vídeo Eu vou ver quantos graus que tá aqui E eu vou falar Depois dessa partida Pera aí Mas não tá muito frio, cara Tá muito frio Vocês fazem ideia De onde vocês são, pessoal? Comenta aí embaixo De onde vocês são, velho Cidade e estado Comenta aí Eu sou de Vargem Grande Palista São Paulo, mano Bora lá Não preciso carregar meu super Na verdade Não vai nem chegar nela, né, mano Porque essa bosta aí da 2 Já mata a cabecinha A cabecinha não consegue nem ficar viva, cara Não tem como Não tem como Esse bicho é muito ruim Pra matar o boss, cara Olha isso Meu Deus É terrível pra matar o boss Ele é terrível Terrível Mas vamos lá É... Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Faz uma Não, velho Nem usou o super Ah, vai na torre Tá de sacanagem, cara Demora um ano pra carregar Quando eu carrego Vai na torreta Esse bicho escroto 19%, mano Eu não consegui Tá nem 10, eu acho Nem 5 Eu não dei 1% nela Olha, mano Agora consigo, vai Agora consigo Agora consigo Dar um daninho Bora, 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 bora Bora, 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 bora Vai, Shelly Não, Shelly De novo, cara Meu Deus, velho O U tá logo Olha, não morre, mano Vai, Braga Vai Nossa, o bicho errou de ninho Não é possível Vamos lá, galera Vai, vai, vai Ai Beleza, boa, mano Matamos a Jessie E agora só vou deixar Quando eu for o boss Vamos lá, galera Que eu vou ser o boss agora, mano Consegui Até que enfim Mano, eu vim aqui Tá 4 graus Aqui onde eu moro, cara Tá muito frio Mas vamos lá Vou ficar aqui no cantinho Deixa o O O O Zé Curubu Vim aqui Tem um Bull Estão girando Já salve sendo carregado Salve Creeper BR O Vec Aqui veio que nem maluco Mano, aqui Se eu ficar girando aqui Pode ser que tenha bom, hein, galera Não Volta Espera aí Deixa eu voltar pra lá Que agora eu me ferrei aqui Jogar o cabecinha Nossa O cabecinha deve dar um dano ferrado Né, mano Ó, o Creeper tá girando Lá o de Gui tá girando também O Seuskizovar Sei lá, tá girando também Tamo junto Bora lá, ó Quando eles vêm assim seco Precisa de mim É muito bom, mano Porque eu jogo Pra cima só E pego em todo mundo, cara Isso aí é muito bom Ó, matei o Creeper Vai lá Nossa Cabecinha dá 4.200 de dano Mas tem muita vida, velho Então é difícil deles matarem, ó Vamos ficar só girando aqui, cara Vamos ficar só girando aqui Salve aí, Lodigui Ó, deu um minuto Eu já tô com mais da metade da minha vida, cara Eu acho que eu vou conseguir um tempo bom, hein, mano Jogar o cabecinha ali pra matar o Creeper Beleza, boa Toma cuidado com essa Shelly aqui, mano Ó Ah, agora foi... Ah, ela curou, velho Ela tem Starport Que merda, velho Que merda Beleza Nossa, vai supercarrega Boa, carregou Nossa, pegou nos dois Nossa, delícia Que lindo, mano Pegou nos dois ali, cara Ó, tô com a metade da minha vida Eu acho que eu vou conseguir um tempo bom, hein, mano Vamos lá Sai, Creeper, seu safado Creeper é o mais que tá me dando dano aqui, velho Ó, boa, boa Beleza Boa Ai, nossa Nossa, velho Tomei um dano agora Meu Deus do céu, cara Matar o Buu aqui Sai, Creeper, seu safado, velho Vou pegar ele Vai, vai, vai Pegar certo ele Boa Beleza, beleza, beleza Matou Ai, mano Tá de sacanagem, cara Não é possível, mano Vai, cabecinha Vai, 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 vai Boa, beleza Matou o Buu Nossa, mas nem agora Ai, agora que deu ruim Deu ruim Nossa Senhora Meu Deus Ah, deu ruim demais, cara Fui cercadinho ali, mano Mas beleza Dois minutos não é um tempo ruim, mano Não tem que ser mais uma Vamos lá, galera Consegui ser de novo, velho Pegamos agora um Paula ali Pegamos acho que duas Shells Uma Anitta E um Barley, eu acho Sei lá Nem vi direito o que é Eu vou tentar ficar escondidinho aqui, ó Deixar eles me procurarem, ó Ih Ah, tem um Buu também Ó, vai, vai, vai Beleza, beleza Agora apareci Mano, eu vou ficar cercando aqui, cara Eu vou ficar andando, girando aqui Nossa, olha o dano Nossa, mano Muito bem, muito bem Muito bem Vai, vai, vai Matar eles, matar eles Matar eles Beleza, matou o Paulo Ele nem eu tô Ó, o Vitor tá girando Salve pra você, Vitor Tamo junto Bora lá Ai, nice, 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 nice Beleza, boa Matou o Vitor Agora deixa eu trocar de lado Porque a Shell vai achar que eu tô lá Quer ver? Quer ver? Ó, nossa Estouro, velho Olha lá Nossa, o Iago também Ó, o outro aqui veio mais esperto O Paulo tá esperto Beleza, não conseguiu nem lutar E o Iago Brasil tá girando também Salve pra você, Iago Bora Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Esse boa também Tá muito chato Ai, o Barley Eu tô na minha cabeça, velho Nossa, mano Beleza Joguei a cabecinha Vai lá, vai lá, vai lá Ah, quase matou, mano Pelo menos deu um dano no urso Vai, boa Nossa, o Paulo não conseguiu lutar nenhuma, velho Todas as vezes que ele veio Ele morreu antes de chegar em mim Eu tinha que ir muito bom por conta disso Olha lá E a bomba, como fica bastante tempo no chão O cara fica fugindo Mas não dá tempo Pessoal Ou o Iago tá girando ali, seu safado Olha o sem-gusto lá no cara, velho Que isso? Que isso, mano Não pode esse tipo de coisa no canal, velho Deixa eu matar ele rápido Vamos lá O Paulo ali tá Ele até desistiu, olha lá O Paulo até desistiu já Foi lá pro outro lado Agora ele lutou Nossa Meu Deus, cara Meu Deus Sai, Paulo Nossa, velho Ele lutou tudo que ele não tinha lutado nas outras Nossa, mano Eu tava indo tão bem, cara Esse cara drenou minha vida, velho Não é possível, mano Ah, cara Eu tava indo tão bem, mano Eu acho que pelo menos dois minutos Eu acho que eu pego, hein Será? Vamos lá Beleza Matou ali Ai, não Sai, Paulo Sai, Paulo Nossa, velho O Paulo me ferrou Ah Boa, mano Dois minutos em um segundo Tá bom Foi melhor do que a outra, cara Já deu um tempo muito bom Mas não ganhei ainda Eu vou tentar ir mais uma Pra ver se eu consigo ganhar Nossa, velho Eu consegui ser na sequência, cara Que... Nossa Ótimo, ótimo, ótimo Pegamos duas Nita Um Barley e duas Shelly, cara Shelly mata muito fácil o boss, velho Que merda, mano Isso é muito ruim pra gente, ó Vamos lá Beleza Já dá um daninho aqui, ó Boa O Gustavo e o Ice Crow Já estão girando Salve aí pra vocês, mano Tamo junto Nossa, cara Vai, chuva, 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 chuva Nossa, mano Ai Beleza Boa Boa, mano Beleza Travou, velho Que isso, Wi-Fi Tá de sacanagem Ó, pegar o Ice Crow aqui Beleza, mano Só pegar mais o Barley lá E ó, tipo Vou tentar me esconder Ah, ela viu, mano Nita safada, ela viu, velho Vamos lá Jogar ali, ó Pegou nos dois Nossa Nossa Matou os dois, mano Que combo lindo, cara Ah, a internet não trola não, velho Que combo lindo, mano Chega aí, Ice Crow Chega aí, mano Chega aí, chega aí Campo minado aqui pra você, ó E eu vou gravar um minigame, galera Campo minado, mano Tô Semana que vem eu vou gravar Acho que vai ficar bem... Ah, não Não é possível, mano Cabecinha foi no Orsão Com 10 de vida, mano Ah, meu A cabecinha não tem cérebro, cara Meu Deus, mano Vamos lá Jogou o Orsão, ó Aí você joga no caminho deles Já vai chegar aqui com nada de vida Ó, boa Bem demais, mano Nossa, velho Tô Tô gostando demais desse bicho aqui, galera Sério Sério mesmo, mano No boss ele tá Ele tá sendo muito bom, mano Tá bem melhor do que o Eugênio Tá bem melhor do que esses Brawls Porque Daniária, na verdade Aqui é muito bom, né, mano Ó Boa Beleza E ele tá carregando super rapidão, velho Olha lá Muito rápido ele tá carregando super aqui Então tá tranquilinho, mano Ó Boa Vai, vai, vai Cabecinha Vai, cabecinha Pega, 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 pega Ah, pegou o Urso, mano Nossa, não é possível, cara Pelo menos a Shelly não conseguiu chegar Boa Vai, 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 vai Ai, ai, ai Nossa, velho Ai, ferrou, galera Ferrou Ferrou, 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 ferrou Ai, vou fugir aqui pra cima Ó, dois minutos peguei Beleza Joguei a cabeça tudo errado Nice demais Ai, mano Eu vou ter que voltar, galera Senão eu vou se cercar demais, ó Na verdade aqui eu também vou ser, mano Ó Ah, o Toilin, velho Beleza Há dois minutos e dez segundos Não tá ruim, não Ótimo, mano E ganhamos, velho Boa, mano Consegui ganhar bem demais, galera Então é isso O vídeo foi esse Eu espero que você tenha gostado, mano O Tiki é bem legal com o boss, hein, mano Eu curti bastante E espero que você também goste, tá bom Valeu, galera Espero vocês no próximo vídeo, mano É nóis Falou Fui